Ensinar 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 Causa 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 Aluno 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 Contagem 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 Expressar 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 Oposto 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 Quadrinho 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 Frustrar 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Objetivo 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 Enfim Ensinar Ensinar Causa 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 Aluno 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 Contagem 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 Frustrar Frustrar Por sorte Por sorte Objetivo Objetivo Século 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 Deitar 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 Dedo Dedo Mordida 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 Jornal 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 Ruz 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 Peça 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 Manter 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 Explicar 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 Pegue 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 Século Século Deitar Deitar Dedo Dedo Mordida Mordida Jornal Jornal Ruse Ruse Peça 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 Manter Manter Explicar Explicar Pegue 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 Assim 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 Negrau 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 Estúpido 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 O O O O O Div 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 Devo Devo Já 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Pequeno Muito Pequeno precisar 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 tonte 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 qualquer 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 assim assim negrao negrao estúpido estúpido ou ou devo devo já já muito pequeno muito pequeno precisar precisar tonte 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 qualquer qualquer banheiro 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 ilha 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 cansado 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 greve 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 suave 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 est est ests 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 que 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 sempre 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 agência dos correios agência dos correios Agência dos Correios Agência dos Correios Banheiro Banheiro Ilha Ilha Cansado Greve 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 Suave Suave Estes Estes Troca 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 Que Que Sempre Sempre Agência dos Correios Agência dos Correios Sujeito 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 Passatempo 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 Puxar Língua 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 Delicioso 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 Deve 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 Medo Medo Concertar 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 Varrer 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 Sujeito Sujeito Passatempo Passatempo Puxar Puxar Língua Língua Delicioso Delicioso Deve 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 Rachar Rachar Medo Medo Concertar 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 Varrer Varrer Perulhento 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 Mingai 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 Mulhares 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 Cozinha 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Quarto 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Vai 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 Bastante 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 Criança 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 Parulhento Parulhento Ninguém Ninguém Melhor Melhor Cozinha Cozinha Lidar com Lidar com Quarto Quarto Coçar Arranhão Coçar Arranhão Vai 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 Bastante Bastante Criança Criança Cidade 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 Crida 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 Fornecem 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 Chato 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 Academia 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Deixai 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente A faculdade A faculdade 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 Cava 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 Cidade 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 Querida Querida Fornecem Fornecem Chato 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 Academia Academia Avise prévio Avise prévio Deixai Deixei 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 O suficiente O suficiente O suficiente Faculdade Faculdade Cava Cava Ocultar 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 Escalar 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 Areia 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 Gritar 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 Alto 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 Ódio 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 Universidade 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 IC 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 Caverna 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 Febre 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 Ocultar Ocultar Escalar Escalar Areia Areia Gritar Gritar Alto Alto Ódio Ódio Universidade Ic Ic Caverna Caverna Febre Febre Anjo 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 Restaurar 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 Famoso 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 Prática 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 Esqueço 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 Trazer 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 Desenhar 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 가� WHARE As 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 Recioso Preferir 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 Conhecer 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 Anjo Anjo Restaurar Restaurar Famoso Famoso Prática Prática Esqueço Esqueço Trazer Trazer Desenhar Desenhar Recioso 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 Preferir Preferir Conhecer 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 Preencher 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 Mau 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 Bekoc 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 Porquê 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 Servir 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 Castelo 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 Diariamente 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 Difícil 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 Guarda-chuva Frase 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 Preencher Preencher Mau Mau Pecoce Pecoce Porquê Porquê Servir Servir Castelo Castelo Diariamente Diariamente Difícil Difícil Guarda-chuva Guarda-chuva Frase Frase Quer 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 Museu 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 Engenheiro 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 Contundente 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 Discutir 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 Rapidamente 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 Salgado 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 Valioso 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 Teatro 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 Quer Quer Museu Museu Engenheiro Engenheiro Contundente Contundente Discutir Discutir Tamanho Tamanho Rapidamente 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 Salgado Salgado Valioso 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 Teatro Teatro Maio 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Quadra 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 Dormir 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 Trancar Trencar 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 Compartilhars 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 passar 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 nós 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 respeito 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 chinês 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 meio meio duas vezes duas vezes quadra quadra dormir 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 trancar trancar compartilhar 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 passar 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 nós 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 respeito respeito chinês 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 aceita 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 freqüentemente 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 contra 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 Selva 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 Acima 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 Calma 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 Dicionário 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 Pressa 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 Senhor Encontro 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 Aceita Aceita Frequentemente Frequentemente Contra 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 Selva 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 Acima 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 Calma Acima Calma Calma Dicionário 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 Encontro. Encontro. Seu. 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 Leva. 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 Movimento. 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 Solitário. 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 Cronograma. 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 Capitão. 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 Unha. 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 Parabéns. 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 Arrumado. 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 História. 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 Seu Seu Leva Leva Movimento Movimento Solitário Solitário Cronograma Cronograma Capitão Capitão Unha Unha Parabéns Parabéns Arrumado Arrumado História História Dor de estômago 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 Só 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 Machucar 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 Doce 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Confortável 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 Trabalhos 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 Junte-se 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 Erro Erro Corrida 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 Dor de estômago Dor de estômago Só Só Machucar Machucar Doce 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 Seis tu Seis tu Seis tu Confortável 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 Trabalhos Trabalhos Junte-se Junte-se Erro Erro Corrida Corrida Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Coroa 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 Estranho 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 Ainda 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 Rápido 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 Meladez 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 Gosto 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 Pot 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 Assustado 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Coroa Coroa Estranho Estranho Ainda Ainda Rápido Rápido Chão 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 Ladez 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 Gosto 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 Pote 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 Assustado Assustado Mente 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 Nunca 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 Par 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 Casar 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 Ambulância 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 Saco 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 Garagem 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 Osso 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 Março 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 Discurso 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 Mente Mente Nunca Nunca Par Par Casar Casar Ambulância Ambulância Saco Saco Garagem 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 Osso 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 Março 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 Discurso 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 Acordado 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 VENDA VIZINHO 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 POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR GLOBO 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 DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DE VÁRIAS 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 Aldeia 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 Chateado 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 Trabalho 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 Acordado Acordado Venda Venda Vizinho Por favor Por favor Globo Globo Décima Primeira Décima Primeira De Várias De Várias Aldeia Aldeia Chateado Chateado Trabalho Trabalho Bravo 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 Reclamar 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 silencioso 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 pesado 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 atrás 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 rosa 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 espero 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 ficar de pé 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 além disso além disso além disso além disso próprio 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 bravo 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 reclamar reclamar silencioso 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 Rosa. Espero. Espero. Ficar de pé. Ficar de pé. Além disso. Além disso. Próprio. Próprio. Juntos. 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 Filme. 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 Divididos. 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 Partida. 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 Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Círculo. 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 Presente. 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 Aranha. 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 Aranha Habito 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 Ganho 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 Juntos Juntos Filme Filme Dividir Dividir Partida Partida Faixa de pedestre Faixa de pedestre Círculo Círculo Presente Presente Aranha Aranha Hábito 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 Ganho 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 Interessante 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 CULPA CONTAR 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 COLA 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 LADROU 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 DOR 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 LADROU 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 HOLPE A GOP 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 TIRU TIRU Tiro Tiro País 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 Interessante Culpa Culpa Contar Contar Cola Cola Ladra Ladra Dor Dor Lado Fora Lado Fora Golpe 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 Tiro 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 País País Significar 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 Tiro 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 Tor Grande 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Legal 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 Rico 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 Viagem 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 Cenário 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 Batata 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 Cedo 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 Significar Significar Tor Tor Grande Grande Qualquer pessoa Qualquer pessoa Legal Legal Rico Viagem Viagem Cenário Cenário Batata 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 Cedo Cedo Apreciar 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 Programa 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 Exposição 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 Com um Moro Com um Moro Com um Moro Com um Moro Brilho 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Brilho 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 lagoa qual qual em dobro em dobro em dobro em dobro apreciar apreciar grama grama exposição exposição como um ouro como um ouro brilho brilho mais distante mais distante gatinho gatinho lagoa lagoa qual 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 em dobro em dobro em dobro sete 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 mover sangue 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 empostar 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 oceano 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 Permitir-se, ler, 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 olavo, olavo, olavo. Magnético, 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 magnético. Muito, muito. muito, muito, exceto, exceto. Mover, mover, sangue, sangue, emprestar, emprestar, oceano. Permitir, permitir, ler, ler, olavo, olavo, magnético, 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 muito, muito, de qualquer forma, de qualquer forma, de qualquer forma, de qualquer forma, ensolarado, 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 poderia, 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 perigoso, 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 balanço, 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 durante, 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 azidar, 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 ter cemunhas, ter cemunhas, pulque, saque, palanço, azmarks, alas, ter cemunhas, Polar Menção 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 De qualquer forma De qualquer forma Ensolarado Ensolarado Poderia Poderia Perigoso Perigoso Balanço Balanço Durante Durante Azidar Azidar Placa Placa Flar 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 Menção Menção Passado 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 PASTA DE DENTES CERTO 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 MERCIALIA 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 EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE ENTRE 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 MODERNO 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 COPIA DE 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 PORQUÊ 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 Passado Computador Computador Pasta de dentes Pasta de dentes Certo Certo Merceria Merceria Em breve Em breve Entre Entre Moderno Moderno Cópia de Cópia de Porquê? Porquê? Jovem 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 Ambos 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 Isto 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 Casal 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 Coragem 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 Pausa 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 Crescers 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 Rocha 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 Descasca 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 Jovem Ambos Ambos Isto Isto Casal Casal Coragem Coragem Pausa Pausa Crescer Crescer Outro Outro Rocha 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 Descasca Descasca Diligente 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 Trimestre 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 Algum lugar 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 Fánya Falha Falha Vista 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 Perfeito 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 Conter 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 Escolher 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 Diligente Trimestre Algum lugar Algum lugar Com fome Falha Falha Vista Vista Perfeito Perfeito Conteres Escolher Escolher Gastar Ger道 Vereno Terrivile 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 Lenço Lenço Tímido 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 Estação 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 Favorito 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 Estrangeiro 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 Desenho Desenho Animado Desenho Desenho Animado Barato 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 Prémio 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 Lenço, lenço, tímido, tímido, estação, estação, favorito, favorito, estrangeiro, óleo, óleo, desenho animado, desenho animado, barato, barato, prêmio, prêmio, Grau, 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 Gra Perdoar, cultar, 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 cultar. Confiar em Excitar 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 Acreditam 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 Lavanderia 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 Diferente 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 Estilista 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 Problema 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 Grau Grau Perdoar 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 Cultar Cultar Confiar Em Confiar Em Em Excitar 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 Acreditam 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 Lavanderia 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 Diferente Diferente Estilista 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 Problema Problema Através 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 Helicóptero 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 Maio 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 Espirrar 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 Tesouro 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 Auxu Graz Xaders 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 Xader Xads The Reparar, 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 reparar. Através, através, helicóptero, helicóptero, maio, maio, espirrar. Espirrar, tradicional, tradicional. Tesouro. Tesouro. Nervoso. Nervoso. Xadrez. Xadrez. Dar, dar, reparar, reparar. Primeiro. 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 Palácio. 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 Vários. 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 Poeira. 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Limites. 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 Apesar. 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 Palácio Favor Favor Vários Vários Poeira Poeira Do que Do que Limite Limite Por aí Por aí Apesar A maioria A maioria Ciência 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 Restejar 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 Introduzir 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 Entrada 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 Sombrio 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 Privado 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 Oitavo 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 Escapar 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 Público 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 Morto 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 Ciência Ciência Restejar 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 Introduzir Introduzir Entrada Entrada Estão Podia É Ver альных Estud鉄塔 sociales Crimes itos Estudional L vs. Duane Oitavo Oitavo Escapar minister Escapar médio escapar público morto pensar 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 comparecer 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 levantar 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 desejo 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 banho 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 geral 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 recusar 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 mesa 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 envergonhavam 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 aventura 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 pensar 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 comparecer 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 levantar 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 desejo 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 banho 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 geral 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 recusar 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 mesa 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 envergonhavam 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 aventura 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 maravilha 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 tal 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 Ordem 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 Baixo 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 Registro 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 Lançar 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 Vestem 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 Diferença 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 Amendoem 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 Momento 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 Maravilha Maravilha Tal Ordem Baixo Baixo Registro Registro Lançar Lançar Vês têm Vês têm Diferença Diferença Amendoem Amendoem Momento Momento Guia 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 Friado 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 Amigáveis 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 Espalhar 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 Brillante Lago 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 Colhaita 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Segundo 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 Sétimo 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 Guia Guia Friado 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 Amigáveis 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 Espalhar Espalhar Briante 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 Lago Lago Colhaita Colhaita Lago Com o Invincial Criado Sétimo Sétimo Inteligente 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 Pente 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 Ignorar 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 Sem 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 Até 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 Vela 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 Linha 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 Corrigir 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 Abraço 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 De praia De praia De praia De praia Inteligente Inteligente Pente Pente Ignorar Ignorar Sem Sem Até Até Vela Vela Linha Linha Corrigir Corrigir Abraço 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 De praia De praia Solo 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 Campo 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 Mákinah Máquina 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 Alguma coisa Alguma coisa. Tosse. 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 Um mercado. Um mercado. Um mercado. Um mercado. Grosseiro Acidente 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 Amarbo 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 Solo Solo Campo Campo Máquina Máquina Alguma coisa Alguma coisa Tosse Tosse Onde Onde Mercado Mercado Brosseiro Brosseiro Acidente Acidente Amarbo Amarbo Espaço 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 Esperar 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 Perdão 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 Sobre 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 Forma 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 Maneira 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 Capaz 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 Dor de Cabeça 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 Dor de Dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Salve 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 Espaço Espaço Esperar Esperar Perdão Perdão Sobre Sobre Forma Forma Maneira Maneira Capaz Capaz Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de dente Dor de dente Salve Salve Dentro 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 Retorna 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 Remédio 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 Segue 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 Senhorita 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Vida 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 Construir 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 Somente 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 Pessoa 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 Dentro Dentro Retorna Retorna Remédio 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 Segue 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 Armário de roupa Armário de roupa Vida 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 Pessoa Louco 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Perido 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 Nada 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 Metade 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 Confundir 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 Importante 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 Pertencer Pertencer Compreendo 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 Cuidado 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 Louco Louco Qualquer coisa Qualquer coisa Pared Pared Nada Nada Metade Metade Confundir Confundir Importante 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 Pertencer 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 Compreendo 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 Cuidado 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 Pedir Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Pedir Desculpas Também 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 Continuar 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 Preguiçoso 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 Encontrar 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 Visão 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 Claramente 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 Dinheiro 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 Em medida Em medida Em medida Em medida Costa 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Também Também Continuar 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 Preguiçoso Preguiçoso Encontrar Encontrar Visão 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 Claramente 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 Dinheiro Dinheiro A medida A medida Costa Costa Empurrares 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 Voa 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 Empresa 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 Criu 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 Classe Classe Sentar 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 Útil 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 Criu Canhava 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 Poema Empurrado Empurrado Boa Empresa Empresa Criu Criu Parece Parece Classe Sentar Sentar Útil Útil Caminhava 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 Poema Poema Honesto 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 Milagre 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 Martelo 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 Tornar-se 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 Ouvir 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 Lágrima 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 Entrar 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 Bolha 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 Graduado 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 Paz 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 Honesto 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 Milagre Milagre Martelo 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 Tornar-se Tornar-se Ouvir Ouvir Lágrima 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 Entrar 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 Bolha 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 Graduado 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 Paz 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 Paz